Hoje é dia de maldade Chegou uma mensagem no meu WhatsApp E abriu dos amigos que vai até tarde Chama as meninas que são mais covardes Ha 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 Elas tem disposição Elas mentem pro paizão Fala que tá no curso e tá na casa do negão Sacanagem Hoje é dia de maldade 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 Fala aí seus filhos de Davi Cheguei nessa porra pra narrar o jogo Treino do Santa Cruz contra o Uniclinic Eita time ruim da porra Nunca pensei que eu ia achar um time mais fraco que um náutico Brinks Ainda não achei O náutico é muito mais fraco E pra não esquecer Ruhu 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 Sim, isso foi eu imitando os latidos do Pitbull Que jogador maravilhoso Em Pernambuco é assim André é vira lata e o Ralef é Pitbull Então vamos logo deixar de papo e rodar a vinheta Roda editor filho de Roberto E como já é de costume O primeiro lance do jogo foi deles Esse irmão de Everton O Heleno chutou de fora da área E Julio Cesar fez a defesa mais fácil da carreira dele Logo em seguida foi a vez do Santão da Massa atacar Este negro maravilhoso jogou com a mão na cabeça de Everton Santos Que conseguiu perder o gol Filho de uma puta O jogo tava uma porra Até que o Santa resolveu Dar uma alegria pro seu povo Nesse cruzamento na área Pitbull mostrou como se cabeceia para Everton Santos E fez o gol Puta que pariu Na primeira chance que o cara teve de marcar um gol Ele balançou as redes Sinto o cheiro de um novo Marcelo Ramos Nascendo no Arruda Um Gilberto que não é mercenário Um deles Marques sem cachaça Um grafite que corre E nunca se esqueça André Viralata e Ralefé Pitbull No segundo tempo o jogo Ficou mais fácil que ganhar um título na Ilha do Retiro Começando com essa falta Que eu pensei que ia ser gol Mas lembrei que Anderson Deusal estava no banco A bola sobrou pra primão Que mandou esse chutaço no travessão E deixou meu pênis irreto E esse time que já era ruim com 11 Ficou pior com 10 Esse ajudante de pedreiro fez a falta em Tomás e foi expulso Daí em diante foi só bimbada Começando com essa arrancada de Pitbull Botou na frente e sofreu o pênalti E mais uma vez lembrando André Viralata e Ralefé Pitbull Tomás correu pra bola Bateu e fez o gol Este é outro que vale a pena destacar na partida O Guzzi do Nordeste jogou pra caralho Parecia caça-rato Jogando contra o esporte E o Santa Cruz parecia uma ilha Logo em seguida Eita Meu caralho que chapéu bonito da porra Quando eu disse que virou o passeio Vocês acharam que eu tava brincando Pra deixar esse lance mais bonito ainda É claro que teve o gol Barbie o lançou pra primão Que tocou pra Pitbull fazer o gol Puta que pariu De novo eu falando o nome desse cara Quem acertar quantas vezes Eu falei o nome de Pitbull nesse vídeo Vai ganhar a mesma promoção que o Davi Ganhou de assistir o jogo dentro de campo E mais uma vez lembrando André Viralata e Ralefé Pitbull O jogo tava tão fácil Que até o Vitor jogou bem O tio Chico do Arruda fez Essa jogada do caralho Mas perdeu o gol Esse véi safado só tem fôlego Pra subir pro ataque Sempre deixava um buraco lá na defesa Mas não teve problema O Uniclinic era ruim pra caralho mesmo E pra selar o caixão desse time Ruim pra caralho É claro que teve mais um gol do Pitbull Nessa jogada ala Barcelona Tio Chico cruzou e Pitbull fez o gol Não pera Tem algo errado nisso aí Caralho Olha isso bicho Puta que pariu Vou contar que vi esta cena pros meus netos Vitor fazendo tabela e acertando um cruzamento Explica essa Ateus Voltando ao gol Na vida nós temos três certezas A primeira é a morte A segunda é que 87 é do Flamengo E a terceira é que André Viralata e Ralefé Pitbull Puta que pariu Na estreia do cara Como titular ele participa dos quatro gols do Santa É pra se fuder Agora a gente chega E é com esse gol que eu encerro Mais uma edição do Gol da Zoeira Pelo amor de Deus Não se esquece de deixar o like Se inscrever no canal E compartilhar pros parças Isso ajuda e motiva nós pra caralho Agora eu vou embora Antes que Pitbull faça mais um gol Abraços por trás Seus filhos dele Carlos Valeu Falou Na estreia do Flamengo E vai E vai E vai E vai E vai E vai Quando o Santinha Entre Campo Bate e pote o coração É o terror do Nordeste O trio super topião É o bala coral É causando desespero Da tapa na leoa E domina o chique Cheirou Cheirou Essa leoa é meu bebê É o bebê do tricolor Dá bem essa papai Dá bem essa papai Dá bem essa Dá bem essa Vai na eroa Vai